Progresso que mandou pra elas, então fica ciente Se descer aqui na favela, vai botar cateca quente Caxereca, cachereca quente Caxereca, cachereca quente Se descer aqui pra favela, vai botar cateca quente Caxereca, cachereca quente Aqui na favela tá suave, tá normal, aê Aqui na favela tá suave, tá normal Pera aí, deixa eu acender meu vazio aqui pra me dar uns trago Tô podendo escolher qual piranha sentar no palco Aqui na 17 tá suave, tá normal Aqui na Marconi tá suave, tá normal Tô podendo escolher qual piranha sentar no palco Se descer aqui na favela, vai botar cateca quente Caxereca, cachereca quente Caxereca, cachereca quente Aê, subiu o morro já, bebeu o drink Já ficou louca Já tá sabendo o que vai dar, mano, não tem como Morela Azevedo, tá Progresso que mandou pra elas, então fica ciente Se descer aqui na favela, vai botar cateca quente Caxereca, cachereca quente Caxereca, cachereca quente Se descer aqui pra favela, vai botar cateca quente Caxereca, cachereca quente Aqui na favela tá suave, tá normal Aê, aqui na favela tá suave, tá normal Pera aí, deixa eu acender meu vazio aqui pra mim dar uns tracos Tô podendo escolher qual piranha sentar no palco Tô podendo escolher qual piranha sentar no palco Aqui na 17 tá suave, tá normal Aqui na Marconi tá suave, tá normal Tô podendo escolher qual piranha sentar no palco Se descer aqui na favela, vai botar cateca quente Caxereca, cachereca quente Caxereca, cachereca quente